Olá, de Kuala Lumpur na Malásia! Olá, de Kuala Lumpur na Malásia! Eu não me canso de gravar esse prédio Kuala Lumpur é a capital e a maior cidade da Malásia É muito quente e úmido aqui o tempo todo, então vem preparado Quando você vem aqui em Kuala Lumpur Tem que começar a visita no lugar mais famoso da cidade, né? Ainda mais num dia como hoje, assim Aqui, as Torres Gêmeas Petronas As Torres Gêmeas mais altas do mundo! Tem um parque super legal aqui em frente Paraíso da criançada, ó! Legal, um bebedouro Olha a criatividade Fala Lumpur é uma cidade super moderna E é impressionante a quantidade de estrangeiros que você vê aqui Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! É tão simpático! O Paquistão, cara! A Malásia é um país de grande maioria muçulmana, né? 61% da população, é a religião oficial aqui Inclusive, antes de vir para cá eu li muita coisa na internet Falando que você tinha que ter cuidado ao se vestir aqui Tinha que se cobrir todo e tudo mais Você chega aqui, você percebe que não é bem assim É claro que você se veste de acordo com os costumes do país Para respeitar também Mas eu acho que eles são bem flexíveis com turistas aqui É hora de ir! 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 Ó, fecha a segunda O ingresso custa R$ 80 Esse MyCard ali do lado, você vem em todo quanto é lugar aqui Mas é só para cidadãos da Malásia É tipo a carteira de identidade deles Eles vendem os ingressos com antecedência E para o horário do pôr do sol já está tudo vendido Oi! Oi! Boa noite! Posso me pedir dois tickets, por favor? Dois? Para hoje? Para hoje Você vai para o próximo visitar 10.15 ou depois? 10.15 é bem, sim Onde você é? Onde você é? Onde você é de Brasil Sim, mas nós vivemos nos Estados Unidos Você vai para três níveis? Três níveis 41 é a bridge 83 é a área de waiting Mas ainda você pode ver a vista de lá E a observação daque de nível 86 Oh, ótimo! Vou mostrar para você meu vídeo Esse é meu vídeo de sombra Oh, como legal! Como sorte de ter essa visão Wow! As cores são tão bonitas Com as cores Você pode ver o... Oh, wow! Isso é tão incrível E uma vez que eu estou tão feliz Eu recordo isso É incrível Muito obrigada Muito obrigada Bem-vindos Muito obrigada Bem-vindos 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 Welcome everyone Oh, obrigado! Good morning everyone Oh, thank you And welcome to Mr Rahim Ah, thank you Total height of the Petronas Twin Towers is 452m. Twin Towers were the tallest building in the world from 1998 until 2004. But Twin Towers still remain the tallest twin building in the world. I think we need to go with the only two left here. We are going to 83. When you come back you take the pictures. Ok! Hello! Hi! Hi! Good morning! Oh wow! Right now you are standing on the tower number 2 and you can see from over there is our Twin Towers tower number 1. Here you are given time of about 15 to 20 minutes to spend. Wow! This is the view, huh? Yup! This is the view! This is the view! What's interesting? When they were built, the government determined that the project had to be ready for 6 years. So there were two consortiums to build the towers. Each one built one. This is the same company. This is the view! We are the only ones? Yeah. Everything is gone already? Oh! Sorry! We had lost! O que é isso? Pra minha família Shopping super legal, muito bonito, sofisticado E eu ouvi dizer que o pessoal aqui na Malásia gosta muito de shopping Aqui eles têm 3 dos 10 maiores shoppings do mundo Esse é um deles Agora deixa eu contar como é que foi a experiência lá na torre Muito interessante Você não pode subir com nenhum tipo de mochila ou bolsa grande A gente teve que deixar nossas mochilas embaixo Não são grandes não, elas são o tamanho normal Não é só tripé, né, você tem que deixar tudo lá embaixo A vantagem é que é de graça, você não tem que pagar nada Não tem fila, foi super tranquilo Mas foi interessante ver o nível de segurança que eles têm nas torres Tudo é muito controlado, né, 10 minutos pra ponte, 20 minutos lá em cima Eu achei que ia ser muito corrido, mas não, deu tempo de ver tudo direitinho Fotografar e tal A gente se perdeu totalmente no grupo, né, ainda mais ela no final Quando eu fui escrever o cartão postal e tal Mas foi legal que eles foram um pouco flexíveis nessa hora Agora, quando você termina, você sai na lojinha, né Eu nunca compro nada nessas lojinhas, mas isso daqui eu não consegui resistir Achei muito legal, muito criativo Eu achei essa garrafa de água aqui E ela, olha como é que ela é Não é uma garrafa normal Ela é assim, o formato de um livro, sabe Que é pra botar exatamente dentro de mochilas, dentro de bolsa Muito interessante, muito criativo Oi, eu gostaria de fazer o número 7, por favor Com peixe Com peixe Eu pedi o número 7, que é arroz de frango com peixe Gordon pediu o número 1, que é frango com macarrão de cogumelo Por queijo? Por queijo? Por queijo? Por queijo? É muito bom É muito bom É Tem um gostinho assim, meio de defumado, sabe Muito bom Arroz com frango é uma comida bem típica da Malásia Eu já tô vendo como adorar isso O arroz com frango é muito bom também Não, o dele também é muito bom Um pouquinho mais apimentado Sim É bom, não é? Muito bom O meu é melhor Não, eu realmente gosto do meu Cuidado quanto era tudo isso, mais o arroz 5 dólares Oh, não! Não, você é um campeão de gênios Muito inteligente E calcula tudo na cabeça R$19,00 Tudo isso, mais a água R$19,00 é muito rápido Não em inglês Não Espera, nós também gravamos para o canal inglês O canal inglês O canal inglês Gordon O que você pôs na frente do meu imagem? Tá cheio? Você não vai todo o caminho, né? Não desceu tudo, não Ficou parado ali, mas espero que chegue, né? Tchau